Música Pode decidir a partida agora o Matheus Monteiro correu para a bola, pé direito, bateu, goooooool De o Matheus Monteiro Encarou a marcação e rapaz duas vezes jogou lá na área para atirar de cabeça Cima do Matheus Monteiro, passou para a primeira, passou para a segunda, puxou para o pé direito, são três agora na marcação A jogada está viva ainda, Matheus, bonita a fita do Matheus, perto da linha de fundo E tentou o arremate lá, mas está longe de ser Música Eduardo Monteiro engortou no Carolo, furou a bola Música Chapa aqui para o time do Internacional, esse é Matheus, na velocidade, passando do Fernando Matheus faz a fita, cai direito, cruzamento para o Caio, agora passou, goooooool Goooooool Internacional, Matheus Monteiro, pega o passo no meio, toca a bola do time colorado Matheus faz o passo, vai para o Caio, o Caio se livrou do Henrique, cai o cara, o cara, o Matheus é perdendo o Leonardo Perdendo para o Palmeiras por 3 a 0 E vem o Matheus Monteiro, vem o Internacional, um pouco mais de liberdade, a marcação chegou com o Juliano No meio, defesação do Nicolás A finalização do Caio, e agora o Matheus Monteiro faz o cruzamento Olha a rasteirinha ali cortada pelo Rafael, insiste o Internacional Henrique espalmou, Cezinha, pegou o Esquisito A abrança foi feita para a entrada da área, boa, a bola para o Caio Goooooool Vem carregando, Pedro Henrique, abre bem a bola Matheus Monteiro, vem o cruzamento para o meio da área, Cezinha Goooooool Lucas Mazete faz a reversão de jogo para Matheus Monteiro Dois em cima nele, Matheus, vem o cruzamento para o segundo, pau na trave Matheus Monteiro, já ganhando a velocidade do Marlon Encara a marcação, Matheus Monteiro Rabiscou, tenta limpar, bate para o gol para a defesa do Leonardo Nunca é bom Vem o Inter, Cezinha, bola aberta, Matheus Monteiro Trouxe para o meio, ó Matheus Monteiro, bola para fora A marcadura do goleiro da casa Matheus e Levi Cobrança autorizada, vem de perna direita Matheus soltou lá dentro Goooooool Goooooool